Hoje, honradamente, nós estamos recebendo aqui alguém para falar de educação, olha que coisa boa. Fala, eu sou apaixonado pela tal educação, para falar em educação é um prazer recebê-lo aqui, Tenente Coronel Edmar, diretor do Colégio Militar Gabriel Issa. É um prazer estar hoje aqui nessa emissora, falar um pouquinho mais sobre os nossos projetos de Colégio Militar, especificamente Unidade Gabriel Issa, aqui em Anápolis. A gente fica assustado, diretor e Tenente Coronel Edmar, quando se houve uma estatística a nível de Brasil, que seis milhões de alunos, meu Deus do céu, é um contingente estratosférico, abandonaram os estudos devido à pandemia. Como é que é a realidade no Colégio Gabriel Issa? Alguém abandonou ou não? Bom, é preocupante, a estatística falou aí, nos preocupa muito, mas a nossa realidade é outra. Um pela concorrência e o outro também pela nossa estrutura, que nós temos a buscativa, aquele aluno que fica muito tempo sem acessar, e esse muito tempo é um, dois dias, assim. Ele não entrou hoje, lá para dois dias após, a gente já está indo atrás para ver o que aconteceu. E tem casos que a gente vai até mesmo, coloca o policial do disciplinar. Vai atrás de viatura, desculpa. Vai atrás também, de viatura também. Ó, que beleza. E muitas, muitas vezes... Que beleza. Muitas vezes o pai nem sabe que o aluno não está acessando aquela aula ali, remota, porque os pais estão trabalhando, estão na vida corriqueira dele, e deixa o aluno em casa, o filho em casa para assistir essas aulas. Então, quando nós efetuamos essa buscativa, convocamos o pai, o pai é orientado, é feito um termo de ajuste de conduta, né? Que esse termo de ajuste de conduta, caso não seja cumprido, a gente encaminha também para o juizado, para o conselho telar. Em alguns casos, a gente já teve que encaminhar para o conselho telar e o conselho telar nos auxiliou nesse retorno desses alunos aí. Mas, retornando, a nossa evasão é zero. Hoje nós não temos nenhum aluno evadido, e também temos alunos que têm dificuldade, alunos que nós temos alunos lá de todas as classes sociais. Tem alunos que não têm internet, que é rodado o material, que é fornecido, ele não faz essa aula online, mas faz a aula toda no papel e retorna para o colégio, para o colégio fazer essas correções e é devolutiva. Então, nós temos essa preocupação, nesse momento difícil, para oferecer o que é melhor na educação hoje aqui em Anápolis. Mas, o que eu não sabia disso? Quer dizer, está parecendo que eu estou com essa ala educacional, esse processo educacional, está parecendo que eu estou linkado no Canadá, na Bélgica, na Suécia. Espetacular! Parabéns! Aí o Brasil tem jeito, ué! Aí o Brasil tem jeito. Por se falar no colégio Gabriel Iça, o diretor coronel, o tenente coronel Edilmar, como é que serão feitos os sorteios, ou como é que será feito o sorteio? Bem, para o ano de 2022, já tem uma comissão lá em Goiânia, que é centralizada, todos os colégios, 60 unidades centralizadas no comando de ensino, já tem uma comissão formada para fazer o processo seletivo 2022. Já o edital está em andamento, mas vai ser no mesmo formato do ano passado, tendo em vista que nós estamos nesse período da pandemia, ele vai ser todo online, tanto a inscrição como o sorteio. Provavelmente vai ser divulgado final de setembro para inscrição em outubro e sorteio online também em novembro. E as vagas serão as mesmas porque os colégios, a entrada sempre é no sexto ano e por nós não termos essa evasão, é muito difícil ter vagas remanescentes. E aí é feito o sorteio para as vagas do sexto ano e também um sorteio do cadastro de reserva para possível desistência decorrendo do ano letivo, mas é muito difícil. Só para o senhor ter uma ideia, por exemplo, sétimo ano, sétimo ano que a gente teve o sorteio de quinze vagas para possível desistência, até hoje eu consegui atender só dois. Tivemos duas desistências nesses, bem dizer, seis meses aí de aula. Então, é muito difícil de um aluno nosso desistir. Eu estou vendo aqui, o diretor, diretora de mar, me permita esse tratamento, senhor. Eu estou vendo aqui que o índice de desistência, o percentual de desistência, ele é baixíssimo. O que se deve a essa metodologia de ensino? É que prende o aluno nessa metodologia? Ou tem algum outro segredinho? Bom, é igual, sempre a gente fala, a gente faz com muito amor no que a gente propõe fazer. Então, o Colégio Militar, essa parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria de Educação, ela deu muito certo, porque os nossos alunos, na sua grande maioria, eles gostam, eles gostam da disciplina, eles gostam da rotina do Colégio Militar, e que a gente tem visto que isso influencia muito. Nessa expectativa agora do retorno das aulas, a gente tem visto, assim, eles muito ansiosos, querendo o retorno. Então, isso é muito gratificante, porque muitas das vezes, uma grande maioria desses nossos alunos não teria oportunidade na comunidade nossa hoje, só está tendo essa oportunidade através do Colégio Militar. O interessante, o Coronel Edmar, Tenente Coronel Edmar, diretor do Colégio Militar, Gabriel Issa. Quando a gente anda pelas ruas de Anápolis, a gente vê a garbosidade dos alunos dos colégios militares, mas impecavelmente bem uniformizados, cabelos... O que se deve isso tudo? É um regime militar ou um regime educacional? Regime militar e educacional. Por quê? Os dois, porque nós cobramos também a autodisciplina deles. Eles mesmos se fiscalizam entre eles e também sempre eles querem estar, apresentar. Porque, é igual o senhor falou, hoje na cidade, quando a pessoa vê um aluno do Colégio Militar, já tem essa noção. Ele é diferenciado. Com certeza, e muito. E isso, ele leva a esse respeito. A gente vê pelo... Agora não estamos tendo desfilem, os desfiles cívicos, mas quando tinha, antes os colégios militares estavam quase acabando. E na hora que voltou o Colégio Militar, voltou igual era na nossa época, que a gente desfilava com a população mesmo presente. Então, isso o quê? Isso é o retorno que a sociedade quer também. Então, é uma parceria que veio para ficar. E hoje estamos com esses 60 colégios. Agora tem o processo de abertura do nosso terceiro colégio aqui em Anápolis, que tudo indica que já é agora para agosto. Desse ano já vai estar sendo efetivado. E isso é bom. Muito bom para a sociedade goiana e também a napolina. O Colégio Militar, o diretor, ele também dá uma preparação para o aluno, para um pré-vestibular, ter um cursinho. Tem isso também? Sim, sim. Nós oferecemos, através da parceria com a Associação de Pais e Mestres, que a Associação de Pais e Mestres está dentro do Colégio Militar justamente para auxiliar. Auxiliar tanto a administração quanto a parte pedagógica do colégio. E a Associação de Pais e Mestres fornece gratuitamente para todos os alunos da unidade que queiram. Hoje nós estamos fazendo ela na modalidade presencial. Todos os sábados, os alunos do terceiro ano estão indo nessa aula presencial com professores gabaritados, professores de Goiânia, professores de cursinho daqui de Anápolis. E isso dando oportunidade também para aquele aluno que, com certeza, não teria condição de pagar R$ 1.000, R$ 1.500, numa mensalidade de cursinho. Deixa eu falar em pagar. Eu me lembrei aqui que, mais ou menos, há um ano atrás, eu fiz uma cobertura de uma manifestação favorável. Olha que interessante. É difícil ver isso no Brasil. Uma manifestação favorável dos pais, de alunos do Colégio Militar, para poderem pagar, não. Contribuir com uma pequena mensalidade, que até então tinha sido proibida, ou tentou-se proibir. Eu confesso que eu não sei o desdobramento. Através do Ministério Público, tentou-se proibir essa contribuição. Quantas andam isso aí, diretor? Bem, igual o senhor falou, é uma contribuição voluntária, e ela é feita para a Associação de Pais e Mestres, não é feita para o Colégio Militar. Então, a Associação de Pais e Mestres, que é eleita, ela tem a estrutura dela, tem o regimento dela todinha, e são pessoas da comunidade escolar, que administram, que são os membros ali, juntamente com toda a equipe escolar, é feito esse revertimento dessa contribuição para as melhorias do colégio. E hoje nós podemos citar, nesse retorno das aulas presenciais, a Associação de Pais e Mestres fez uma reforma na nossa unidade lá, questão de circulação, nossa escola era toda fechada, por causa que tinha todas as ar-condicionado nas salas, então teve que abrir todas as salas, colocou o sistema de janelas de correr para a gente melhorar a circulação da sala, adquiriu equipamentos, hoje nossa escola está sendo feita uma higienização por turno, essa higienização é feita com o quartenar de amônia, através de uma bomba que é amotorna, então ela é feita com bastante segurança, e além do protocolo de segurança também. Então, isso tudo graças também a essa contribuição, igual o senhor falou, voluntária, que ela é toda revestida para a comunidade escolar. Interessante, né, diretor? Quando a coisa é séria nesse país, deixa eu repetir, quando a coisa é séria nesse país, faz-se manifestações para contribuir voluntariamente com uma pequena mensalidade, né, Cunhal? Sim, com certeza, né, isso é importante, eu posso falar como pai também, que eu tenho as minhas três filhas, tudo lá no colégio militar, lá no colégio militar, então, ela e eu, maior prazer, todo início de mês eu faço a minha contribuição das três filhas, porque eu estou vendo que ele é o melhor para a sociedade. Tem retorno, né, Cunhal? Tem retorno. Exato, então, e isso é bom, então, que o Ministério Público nos garantiu esse direito, direito de associar, né, que a Constituição prevê, direito de associar através da Associação de Pais e Mestres e fazer a contribuição voluntariamente e até é bom ressaltar que a nossa Associação de Pais e Mestres, nessa pandemia, ela está sendo muito importante, porque, igual eu falei, nós temos famílias ali de todas as classes e tem famílias que estão sobrevivendo com a ajuda da Associação de Pais e Mestres, porque a gente sabe que o poder aquisitivo durante a pandemia, várias famílias caíram e isso, a associação, através dos programas sociais, está dando a oportunidade também dessas famílias terem um pouco de indignidade. Eu não denigre imagem de ninguém se uma pandemia mundial e, de repente, atinge algumas pessoas. Agora, que maravilha, eu não sabia dessa gratidão, digamos assim, que os membros têm para com os seus irmãos, né? Quer dizer, então, colabora lá, por exemplo, com a cesta básica, seria isso? Sim, cesta básica, com campanhas e tudo, então... Que maravilha. É muito importante, a gente... É sempre... Essa parte de civismo que nós sempre orientamos o nosso aluno e repassar também para a família e a família sempre tem essa gratidão com o colégio e a gratidão àqueles que têm condição de ajudar, sempre estão ajudando. Não é apenas a parte pedagógica humanitária também, né, com certeza. Isso é muito importante, essa parte social, humanitária, pessoalmente, igual o senhor falou, na fase dessa pandemia, ela é muito importante para nós que vivemos em comunidade. Tenente Coronel Edmar nos honra hoje, ele que é diretor do Colégio Militar Gabriel Luiz, nos honra hoje com informações a respeito dos colégios militares, principalmente do Gabriel Issa. Eu estou vendo que existe um planejamento rigoroso, disciplinar mesmo. Como é que vocês estão pensando na volta às aulas? Sim, está já definido que dia 2 de agosto estaremos retornando ao módulo híbrido, onde aquele pai que sentir segurança, ele vai fazer uma autorização para o filho assistir a aula presencial. E aquele pai que não sentia segurança ainda, em mandar seu filho para a escola, vai continuar assistindo a mesma aula em casa através da internet. Então, ele é um modelo híbrido onde aqueles alunos que estiverem no colégio vão ter seguido todo o protocolo de biossegurança e com garantia de toda a segurança necessária. E também, o aluno que estiver em casa vai ter a mesma aula que aquele aluno que estiver assistindo na sala de aula. e isso graças também à estrutura dos colégios militares que estarão também nessa nova implementada aí. A implantação do primeiro colégio militar em Anapos demanda de quantos anos? Não, o nosso primeiro colégio aqui em Anapos foi o César Toledo, foi em 2005, então, hoje já tem 16 anos. o nosso estamos no oitavo ano e o Gabriel já completou sete anos e a gente iniciou o oitavo ano já de funcionamento e o Arlindo Costa tem cinco anos de funcionamento. E agora a nova unidade que é o Novo Quinan agora para agosto desse ano já está sendo até convocado os policiais para trabalhar naquela unidade. O senhor entende, coronel e diretor do quadro do Gabriel Issa, será que poderia ser feita uma estatística dos últimos 15 anos com a implantação dessa nova metodologia de ensino do colégio Gabriel Issa que a gente poderia ter uma diminuição da criminalidade aqui em Anapos? Já não. Com certeza, isso é como a gente sempre fala, a segurança pública é ostensiva e preventiva. Então, a prevenção é muito importante e a gente tem certeza que 100% desses nossos alunos não vão dar trabalho para a sociedade e nem para a polícia militar. Então, essa prevenção que é feita na escola e esses nossos alunos são formadores de opinião também. Então, eles, além de fazerem, eles também formam essa opinião e transmitem a outras pessoas. Então, com certeza, a nossa cidade melhorou bastante depois da implantação dos colégios militares. Eu digo isso também por morar, morei muito tempo próximo do colégio militar, antes e depois. Antes, a gente sabia que mesmo com a atividade da polícia militar era muito difícil, era complicado e depois da implantação os bairros em torno do colégio mudam completamente. Que coisa maravilhosa. Eu passando recentemente em frente ao quartel ali na Brasil, eu me deparei com uma frase, eu não vou lembrar da mesma na íntegra. O senhor vai me ajudar. Parece que ela tem o seu valor e o significado. Educar o jovem... Para não precisar de corrigir o adulto. Isso, quer dizer que então esse lema é verdadeiro. Sim, com certeza. Isso a gente vê na nossa formação também, o que nossos pais faziam antes. Sem dúvida. Tenta fazer também, quando você corrige o seu filho ali na tenridade, com certeza ele vai dar uma pessoa boa e isso também se aplica também na educação em todos os segmentos. como é que o colégio Gabriel Issa, não só o Gabriel Issa, eu entendo que os colégios militares estão planejando o final do semestre. Bem, nós estamos já em planos, as atividades estão sendo encerradas agora semana que vem, encerra o semestre letivo e agora nós estamos só na modalidade online nessas aulas de recuperação. Então, encerramos agora no dia 30 de junho, aí vem as férias escolares para o retorno no dia 2. Igual estava falando para o senhor, se nada mudar, com 30% de alunos, aqueles pais que sentirem que devem mandar seu filho com segurança. Aquele pai que ainda achar, não, meu filho tem uma comorbidade, meu filho ainda, a gente sabe que a vacina ainda não chegou para essa fase desses adolescentes que estão, crianças e adolescentes, então, esses pais que sentirem que não têm segurança ainda, será oferecido o modelo híbrido, ele vai ter o mesmo tratamento, a mesma aula que o aluno estiver em sala de aula. Tenente Coronel Edmar, diretor do Colégio Militar, Gabriel Issa. Deixa eu ver se eu entendi um negocinho aqui, diretor. 30% dos alunos terão aulas presenciais, é isso? Exato. E os outros 70% vão ficar em casa. Exato. Amanhã vai haver um rodízio, outros, como é que é? Sim, o rodízio será semanal, aí vai depender da adesão, nós iremos passar esse formulário de autorização, que o pai, o responsável vai fazer a autorização, na penúltima semana já de julho. Então, com isso, nós faremos o planejamento. Dando mais de 30%, divide em semanas. E isso aí faz o revezamento semanal. Não tendo, aqueles alunos continuarão em aula presencial e os alunos em casa com a mesma aula também. Uma pergunta até boba, mas acho que eu não sou muito além disso. Quer dizer que a aula presencial, com todos aqueles protocolos, máscara, álcool em gel, distanciamento físico ali, seria isso? Até mais, porque, principalmente o colégio militar, o regulamento nosso já não permite o contato físico. Então, mesmo antes, não era permitido. Agora, mais ainda. Então, nosso cumprimento é a continência, os alunos se cumprimentam com a continência e já é a melhor forma dessa preservação do distanciamento. Então, continuaremos cobrando com mais rigor ainda essa questão do distanciamento social, material de uso individual, que lá também não é permitido já durante mesmo o ano letivo comum, não é permitido o compartilhamento de material. Então, isso a gente vai continuar cobrando e agora com essa redução de aluno em sala para manter o afastamento necessário um dos outros. E também com a segurança para os nossos professores e servidores também. Já vê se eu entendi o sinal que a produção me fez ali. Quer dizer que os alunos dentro do estabelecimento de ensino, o cumprimento, o aluno civil, Lá ele é civil. Sim. Ele faz o cumprimento militar com a continência. Exato. O cumprimento é o nosso bom dia é a continência. O gesto de você fazer a continência é o bom dia. Bom dia. Tudo isso a gente no decorrer já da formação do aluno ali, ele apesar dele ser civil, mas ele está na unidade militar, então ele tem essa instrução militar de não só do cumprimento, da forma de se postar. Para o senhor ter uma ideia, antes de começar a aula, a gente tem um aluno que se chama chefe geral, ele também reveza cada semana um aluno, e esse aluno ele já controla toda a chamada, os alunos, o professor entra em sala de aula, os alunos levantam, igual era na nossa época, tudo. Era na minha época, era assim. Aí o aluno, aquele aluno apresenta, se tem falta, se não tem falta, e o professor começa a dar a sua aula, então isso é o que? Isso é o que? A forma de respeito também, respeito à autoridade máxima ali em sala de aula que é o professor. Bom, na minha época, o Danilo Coronel de um ar, na minha época a gente tinha, eu estou rindo porque eu não vejo isso hoje, que cantar o hino nacional, ele é cantado diariamente ou semanalmente? Nossa, lá é rotina, nós temos a rotina, cada dia da semana é cantado, tem o hino nacional, tem o hino de Goiás, tem a canção da polícia, então são um momento, é um momento cívico nosso que todo dia, antes do início da aula, é feito esse momento cívico, isso no presencial, online a gente não tem como fazer essa atividade, mas aí é feito só durante também que nós temos um diferencial que se chama a aula nossa de noções de cidadania, que seria muito parecido com a nossa OSPB, que tinha antes, mas que dá também essa noção, a noção de respeitar os símbolos nacionais, noções também de legislação vigente, então aquela questão de saber o direito, mas também saber as suas obrigações como cidadão. É interessante ouvir essa pergunta, eu tenho certeza que ao entoar o hino nacional, o hino à bandeira, o hino do estado de Goiás e outros hinos, se faz com o devido respeito. O que eu não aceito, viu, coronel, é esse relaxo. quando eu ligo a televisão para ver uma partida de futebol, aquele cidadão que serve de exemplo para um aluno, para uma criança, para um jovem, está ali agachado, mascando chiclete, bem colocado, quer dizer, só vou dar uma aulinha para esses caras lá também. Sim, com certeza, isso é civismo. Para o senhor ter uma ideia, no colégio nem é permitido mascar chiclete. Justamente, um pela, essa cultura do mascar chiclete, muitas vezes, a pessoa, onde ele estiver, ele joga fora no chão ou coloca debaixo de cadeira. Eu ia dizer isso. Então, já não temos esse costume. E também, mais importante, o respeito. Respeito aos símbolos, e isso é muito importante, a gente está passando para o nosso aluno, que ele vai ser um formador de opinião lá na frente. É, tem que ter, não tenha dúvida nenhuma. Eu só gostaria que o senhor, porque o nosso telespectador, sabendo que o senhor viria aqui, fez algumas perguntas para a nossa produção. Eu só queria que o senhor repetisse, por favor, como é que será feito o sorteio dos alunos. Sim, o sorteio é muito importante, igual foi o ano passado, prestar atenção nas redes sociais. Tanto a rede social do colégio militar, da polícia militar, e também do comando de ensino. vai ser feito através da plataforma que se chama GR8. GR8 é uma plataforma que as associações de pais e mestres mantêm, que faz toda essa parte de informática e também de assistência aos colégios militares. Então, o pai vai entrar nessa plataforma GR8, informar todos os dados ali do aluno, e isso vai gerar um número de sorteio. E esse número irá para o comando de ensino, e no dia do sorteio, que bem provável, então o edital não está pronto, mas se for o mesmo formato do ano passado, foi nos meados de novembro, é feito esse sorteio. As inscrições em outubro e o sorteio em novembro, não presencial, mas com todo auditado e também disponível no link no YouTube para aqueles pais que queiram acompanhar. Então, mantendo no mesmo formato, será feito as inscrições em outubro e sorteio em novembro. Essa associação de pais e mestres passa alguma cartilha de comportamento, de conduta para os professores também, não? Sim, com certeza. Ela, por ser uma associação sem fins lucrativos, toda aquela arrecadação é revertida para o bem-estar dos alunos e também dos seus membros ali, professores, funcionários. Então, ela auxilia em todo o material pedagógico que o professor precisa, em curso, inclusive, nós temos os nossos professores fazendo cursos agora com essas mudanças que teve da nova novo ensino médio. Então, isso está sendo feito também pela Associação de Pais e Mestres que está patrocinando para a formação continuada dos nossos funcionários e professores. Que maravilha! O Primeiro Mundo, segura aí que lá estamos chegando, hein? Segura aí que lá estamos chegando. Inclusive, só complementar, os nossos índios já são de Primeiro Mundo, as nossas notas de IDEB, eles são já de Primeiro Mundo e isso que garantiu Goiás, as nossas unidades que alavancaram o primeiro lugar do Estado de Goiás. Então, hoje nós somos o primeiro lugar em grande parte também aos colégios militares e toda a rede também que tem dedicado, mas os colégios militares têm feito essa diferença ajudando aí na educação do Estado de Goiás. Que maravilha! Está vendo como é que a gente tem que saber cutucar? Me permita! não pode cutucar a onça com o Varacurta não, ouviu, né? Me permita essa colocação, tá? Quer dizer, deu o retorno, parabéns ao colégio militares, que coisa maravilhosa essa pandemia do colégio militares. Podia pegar os outros colégios, né, coronel? Sim, é muito importante. A gente sempre defende, sim, defende que o colégio militares é um segmento de educação, né? Mas aquele pai que tem vontade e aquele filho que quer estudar é importante ter, né? Ter a quantidade necessária. A gente vê que está uma demanda muito grande, então ainda tem espaço para os colégios militares. Mas temos que ter também a educação tradicional que a gente sabe que muitos alunos não adaptam a rotina dos colégios militares. Então a gente tem que ter essa opção, dar essa opção para o pai e o aluno. Não, eu quero uma educação de colégio militar. Então ele tem essa condição. E hoje, infelizmente, a gente não consegue atender toda a demanda. A gente tem uma fila de espera. No meu colégio mesmo lá que nós temos mil setecentos e trinta e dois alunos, eu tenho mais de mil e quinhentos alunos em fila de espera. Então a gente sabe que não vamos conseguir atender nem cinco por cento dessa fila de espera aí. Quer dizer, dava para abrir outro colégio. Que maravilha foi o nosso programa hoje, pelo menos eu entendo assim. quando a gente tem uma aula de pedagogia, quando tem uma aula de regras, quando tem uma aula de disciplina. Isso tudo que agradece é o aluno, é a família, é o Brasil como um todo. Tenente Coronel Edmar, diretor do Colégio Militar, Gabriel Wissan. Lamentavelmente, o nosso tempo esgotou. e eu quero ter certeza que o nosso telespectador pode absorver aqui informações importantíssimas. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem ou para o aluno do senhor, para o professor, para o pai, a família, o senhor fique à vontade. Sim, é muito importante. Nós sabemos que esse momento de pandemia é muito difícil para todos nós, não só para os pais, mas também para nós também da administração. Então, esse é o momento de descansar. Agora começa as férias escolas. Descanse, alunos, pais, dá aquela atenção necessária, aqueles pais que tiverem condição também de tirar a férias junto com os filhos, para que em agosto possamos retornar aí de forma exemplar. Se Deus quiser, talvez pode até chegar a 50%, dependendo da política do COI, que vai estar reunido agora em julho, mas a forma que for, mesmo que seja misto, se seja a forma híbrida ou se seja só online, dediquem, dediquem que esse é o futuro. A gente sabe que nada vem de graça. Então, esse esforço que vocês farão agora vai ser muito importante no futuro de vocês. Então, o Colégio Militar deseja a todos uma excelente férias e que em agosto retornem de forma especial para que possamos encerrar o ano letivo de 2021 da melhor forma possível e garantindo uma possibilidade de futuro melhor para todos vocês. Muito obrigado. Tenente Coronel Edmar, diretor do Colégio Militar Gabriel Iça, o Canal 14, o Programa Evisão, quero agradecer o senhor pela presença nessa entrevista maravilhosa que o senhor fez aqui hoje. Nós agradecemos e colocamos à disposição toda a Polícia Militar coloca à disposição juntamente lá com o Colégio Militar Gabriel Iça, do Canal 14. Muito obrigado. Ao nosso telespectador, ao nosso muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.